Os caras são exemplos, ele é garim na vida real, corre 40 km por dia praticamente, parabéns, você é fera cara, saiu de Campinas e veio prestigiar a corrida. 16 anos esperando o primeiro lugar, 16 anos esperando, ele falou, 16 anos esperando o primeiro lugar na categoria. 16 anos esperando o primeiro lugar, os caras já tiraram assim, eles tinham. O cara é um exemplo mesmo, eu acompanho ele no Facebook, ontem uma pessoa se machucou da equipe dele lá e é assim que transforma a vida de pessoas, são pessoas como ele que traz aí um exemplo de dignidade e perseverança e esperança para o resultado melhor do nosso país. Caldeira, ele não pode reclamar se não ele perde a carona, ele vai a pé.